Jogar focado, viu? Focado em ganhar, mané. Pra manter a minha sequência de vitórias. Manga. Esse é da manga. Ah, lá, trevoso. Você tá suave, patrão? Tá de boa? Mais pra mais ou mais pra menos? Telador, sem vergonha, salafrário, canalha. Trevoso podendo entrar no código de equipe, pô. Tá doente, mano? Vou amachar de picão. Mano, eu sempre faço essa play aqui, né? Vêêêê! Caralho, o cara me deu uma voadora de três pé. Que isso, mano? O trevoso com a roupa igual a minha. Mano, esse cara tá cheatando, velho. Essa mira não é normal, não. Ó o Bin Laden. Vai, Bin Laden! Esse cara é louco. Mano, quem foi que me matou? Foi esse moleque aqui, ó. Vini Amazing. Que capa da desgrana que eu tomei, moleque. Bagus de Nescau, pô. A N94. Ah, não queria usar a N94. Ô, Preta, você bebeu leite com o Nescau, foi? Por que leite com... Ah! Vou nem perguntar. Vai falar do meu bigodinho de canalha, chat. Ele vai falar do meu bigodinho maquiavélico. Quer ver? Mano, esse aí é louco. Esse cara tá muito baludo, rapaziada. Esses moleques tem uma mira que... É extraordinária. É de outro planeta, isso. Ah, pô. A N pina muito. Pelo menos derrubaram o cara que eu dei dano. Velho, tô com zero kill, mané. Que isso. Eu tô com a pior do mundo. Vou puxar uma Omp aqui e resolver o problema. Cês tá ligado, né? No último caso foi igual. Começamos perdendo de 2 a 0, porque o freitinho tava sem grana, sem arma, sem esperança, sem sonhos. Mas depois a gente reverteu. Agora vai. Ô, meu time. Vamos focar aí também, viu? Que eu tô mal, vocês tão pior, rapaz. Trevoso. Zero mira. Não posso perder esses 6 buias seguidos aqui, não. É sagrado. Eu quero chegar nos 10. 10 buias. Tô pela direita. Mano. Nossa, agacha, agacha, boneco. Eu até dei uma agachada ali pra pegar um cover. Boa, time. Pô, agora é hora de engolir, hein, família. Ah, dei 15 capas nesse cara. Derrubaram. Boa. Dois. Dois. Dois pra nós, um pra eles. Hum, levantaram aqui, ô, velho. Ah, dei 30. Dei 30 na Maria Chiquinha. 30. Joga comigo, Bin Laden. Sobeu outro. Comigo, Maria Chiquinha. Tá sem capa já. Que gelo. Que gelo colado. Que estética. Que gameplay de altíssimo padrão. Não. Let's go. Dá pra ganhar. Dá pra buscar. Não posso perder, não, chat. Tô com 6 buias seguido, ó. Quero chegar nos 10. Eu acho que eu nunca cheguei em 10 buias seguido. Eu só jogo aleatório, né? Geralmente, esse pessoal que pega 10, 20 buias seguido joga em squad. Todo entrosado ali, bonitinho, mas... Eu tenho que tá carregando esses boteco. Ali, ó. Já tomou 20, já. Joga gelo, jogo, louco. Ah, mano. Trollou aqui o Free Fire, hein, velho. Que droga, mano. Não jogou o gelo. Ah, não. Vai perder, irmão. Bin Laden também tá trollando muito, chat. O que esse cara tá fazendo na base? Ah, não, velho. O cara tá mandando mensagem de voz, brother. Trollou, cara. Que isso? Meu 6 buias seguido. Meu Deus. Meu Deus, que cena. Dá até pra fazer um meme com isso daí. O cara pulou no pneu, caiu na rede de 5 tubarão. Ai, meu Deus. Let's go, camão. Agora eu vou matar os quatro. Ô, Trevoso, tu tá trollando, mano? Tu me tela pra fazer eu perder meus bui, irmão? Que isso? Aí não pode, né, meu chat? Pô, vai me telar pra fazer eu perder? Fala, Cris. Pode falar que eu respondo sim. Ah, meu. Que isso, velho. Como é que os caras morrem desse jeito? Tô, vem. Roubei dois. Boa, caramba. Joga pra mim, joga pra mim, Trevoso. Finaliza aí, joga pra mim. Bora pegar esse cara junto. Ruxa solo, não. Boa, é ruxa solo sim, caralho. É o Trevoso. Tem um pé aqui, molecada. Só colar. Paraca, ainda bem que ele ganhou o X1 lá, mano. Porque senão... Se eu perco, eu ia ficar mó triste. Eu acho que aqui é boa. Hum, eu devia ter comprado SVD. Velho, o SVD é mais caro que a Alpe? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Saquei da grosa. Chat, eu acho que dá pra subir pela biblioteca, hein? Hum, veio um cara. Tem maluco. Ah, irmão. O que que é isso, velho? Ele tá trocando, meu velho. Tem um cara que tá aqui, né? Um tiro, um tiro de azul do Uruguai. Um cara bem ali, chat, ó. Mano, se eu derrubo um, eu vou comer. Eu vou engolir esses moleque. Esqueci que ele tá de Alpe. Dei mole. Gastar meus dois kits. Galera, sobrou só nós dois de novo, mano. Deu merda. Ô meu time, Deus da... Não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara. Para de trollar, velho. Os caras tão morrendo muito rápido. É seis buias seguidos. Os caras tão tentando me humilhar. É eu que tô virando ring light aqui, Bin Laden. Pelo amor de Deus, irmão. É eu que tô virando ring light. Sou eu que vai ser mencionado no Instagram. Nós temos que ganhar, povo. Pô, tô carregando nas costas. Ah, fala do Freitone CPT. Incentivando o time. Boa. Ah, derrubou um. Ruxei. Poucas. Ô, caralho. Bin Laden? Pô. Cuidado. Bin Laden tava aguardando... Não precisei nem jogar, pô. O Bin Laden tava aguardando sua carta na manga pro final. Mil do Álvaro. Derrubou logo dois. Boa, molecada. É isso aí, caramba. É isso, pô. Virada. Sete buias seguidos. Boa. Valeu a pena, hein. Valeu a pena dar a vida. Ah, os caras quis brincar, né? Se lascaram todinho. Então chupa aí. Chupa. Eita time bom da peste. O Psico, cara. Psico tava triste, viu? Mas deu bom, deu bom. Rapazinho... Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Videos. Todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e... Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.